A CIDADE NO BRASIL Fagueando pela rua, noite e dia, sem parar-te, naifa na mão, preparado para roubar Beijo um Guna, calculo que tenho, grande riqueza, olho para os lados e preparo-te a limpeza Chego perto e digo, passa para cá a argola, ele assustado, diz mano, passaste da tola O Guna assustado, tentou fugir para todo lado, mas eu marado, deixei-o todo esfaqueado Naifa na mão, sangue frio a escorrer, conchivaria em todo lado, não é que me vou esconder Olhei em frente, vi tanta gente, não sei correr sempre que a boca é na minha mente Bofe é essa, que anda por todo lado, será que fujo, ou será que sou catado? Vou fugir, mas antes vou fumar um charro, para ver se consigo esquecer a merda do passado Fugir em minha casa, sem ninguém se aperceber, descansando um pouco, até Bofe desaparecer Bateram à porta, fiquei desconfiado, será que é o meu corpo, ou será que vou ser apanhado? Saltei da cama, tudo preocupado, despreitei pelo buraco, estava um bofe armado Tentei fugir, mas eu estava tudo mocado, e quando não contava, meu Deus, fui apanhado Fui de cana, levado a tribunal, não conseguia aguentar, postóias para mim era fatal Fiz merda atrás merda e não precisava roubar, se não fosse a pedroga não teria andado a fatiar Alguém me ajude, porque não posso pedir desculpa, ninguém acredita que o ato não foi por mim a culpa Mas sim esta droga, que me leva a cometer loucuras, agora vou passar, meus últimos dias às escuras Toco de visita, hora de matar soldados, coração apertou, meu filho ia matar-se as grátis Chega ao pé de mim, ele logo comenta Como é pai, te fez aqui esta presença? Louvado em lágrimas, respondi-lhe com sinceridade, estou preso a um vício e agora sem liberdade Tentei evitar, mas era mais forte que eu, agora tu entras grátis e a porta do céu Meu filho querido, teu pai vai desaparecer, por isso não vais pelo caminho que ele andou a percorrer Ok pai, mas porquê é que diz isso? Sabes que sou teu filho, e eu de ti sempre preciso Entendo filho, mas aceito ao que te digo, sabes que se eu pudesse, estava aí fora contigo Teu pai errou, olha agora o seu estado, se arrependimento matasse, já estava no cemitério do prado Bob, aproxima-se, puto tempo esgotado, vê se estás à sola, porque o teu pai está acabado Vai filho, em cada vida com um sorriso, toma conta da tua mãe, porque teu pai tem um destino escrito Aceitei e passei, mas sempre ocupado, porque aquilo que eu me disse não me deixava descansado O tempo vai passando, nada tinha acontecido, se preocupasse ou queimasse, eu já tinha derretido Dia normal, nada tinha para fazer, telefone tocou, não esperei para atender Olá puto, vais ficar desanimado, estou-te ligado para te informar que o teu pai foi assassinado Fiquei chocado, não caí na realidade, será um pesadelo ou será mesmo verdade? Quando caí em mim, estava traumatizado, até perdi o sorriso que ele me tinha aconselhado Minha mãe doente, eu sempre desconfiado, resultado de um vício, meu pai será enterrado Achou-te quantas vezes o meu pai desaparecer, lembra-se os dolorosos como o caderno vou escrever